Olá galera, aqui é o Guilherme, e hoje eu venho conversar rapidamente com vocês sobre o atraso no nosso jogo mobile, Strongberry vs. Zumbberries. Antes de qualquer coisa, eu quero é pedir desculpas, por não poder cumprir com o prazo que eu mesmo estipulei pra terminar o game que eu anunciei o ano passado aí num vídeo de planejamento. Mas eu quero também explicar o que aconteceu, e na verdade eu também tava com dificuldade pra entender o porquê que eu não consegui. Após refletir, eu vi que era uma questão de dar um passo maior do que a perna, tentar fazer tudo ao mesmo tempo e assumir mais responsabilidades do que eu realmente deveria. E eu sempre tenho na minha cabeça a ideia de que dá pra fazer mais coisas se eu me organizar melhor. E eu sei que eu tenho um problema às vezes de trabalhar demais no que não é tão importante, então se eu me organizar certinho, colocar as prioridades no lugar, tudo que eu quiser fazer aqui no canal vai dar certo. Mas talvez não seja só isso, talvez exista mesmo um limite, e a busca de 4 conteúdos semanais com 2 vídeos na semana, com os textos, com aqueles finais animados, não me deixa tempo pra trabalhar no game no ritmo que eu queria. E eu disse que eu faria 200 conteúdos esse ano, e pra isso desde janeiro eu tô que nem um maluco aqui tentando manter 4 por semana. Mas olhando bem, essa é uma meta irrealista, e que atrapalhou bastante o cumprimento de outras coisas que eu também tinha pra fazer. Eu tentei fazer tudo ao mesmo tempo, e eu meio que acabei não conseguindo fazer direito nenhum nem o outro. Talvez parte do problema tenha sido um otimismo meio fora de lugar, né? Mas que veio dessa vontade de fazer mais e melhor, e que me deixou aqui fazendo menos e pior. E é por isso que eu peço desculpas. Porque pra trazer esse game eu vou precisar também fazer umas mudanças aqui no canal. Eu quero fazer um vídeo por semana, e duas lives. Uma do desafio, e outra com dicas de pintura. Eu tô querendo fazer live na terça e quinta, e vídeo lançar sempre no sábado. Assim, eu consigo usar os outros dias da semana pra me dedicar completamente a tudo que o jogo precisa. E também os outros projetos que eu tô devendo aqui, né? Com a história do Raveno. São muitas coisas que eu quero fazer. Muito, muito mesmo. Assim como todas as outras coisas. E foi na vontade de fazer mais, que eu acabei, né? Não fazendo nada que eu precisava. Então, antes de admitir pra vocês, eu tive que admitir pra mim mesmo que não dá pra fazer tudo isso ao mesmo tempo. Eu tenho que diminuir o ritmo de alguma coisa pra acelerar em outra. Então, me desculpem por não perceber isso antes. Bom, até o jogo sair, vamos seguir com esse ritmo então. E vamos mandar bala, galera. Porque tem muita coisa acontecendo ainda aqui no canal. Vai ter desafio, vai ter dica, vai ter altas coisas maneiras. E eu quero deixar aqui também marcado um horário pras nossas lives, pra ninguém ficar imaginando quanto vai acontecer. 8h30, vai ser o nosso horário oficial de início aí, beleza? Então, tem uma agora na próxima quinta, já agendada pra gente fazer, beleza? Quinta-feira, 8h30, tamo lá, é nóis. Eu te aguardo. Valeu e... Falou! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri